Com a intuita de fazer excelentes e duradouros negócios e levar mais assistência e solução ao produtor rural da região, a Comiva inaugurou a sua unidade em Goiânia. Muito emocionado, muito feliz, foi uma coisa muito fantástica, muito bacana para a cooperativa, para a história da cooperativa, para a história dos 50 anos da cooperativa. Eu acho que estão todo mundo de parabéns, a nossa equipe de colaboradores, os nossos parceiros comerciais, o Marcão, o pessoal da OCD. Foi um evento que vai ficar na história da nossa cooperativa. É muita ousadia da nossa cooperativa, sair do interior e vir para a capital. Mas nós somos uma cooperativa de 50 anos e estamos aí expandindo cada dia mais, vindo para a capital do nosso estado, indo para outros estados do nosso Brasil. É isso que a gente se torna mais forte. É a força da união na nossa cooperativa, levando tecnologia e cooperativismo por todo o estado. Mais um importante passo da cooperativa Comiva, do seu presidente, o Cássio, com toda a sua diretoria, essa pujante cooperativa que realmente está fazendo toda a diferença, aqui em Goiânia, abrindo as suas portas para atender toda a região. Ela que já faz isso com mais de 2.100 produtores associados à sua cooperativa em oito cidades. Não temos dúvida do sucesso desse empreendimento, do sucesso da Comiva, aqui na cidade, aqui na nossa capital. Olá, estamos felizes por estar inaugurando a Central de Negócios aqui em Goiânia, na Castelo Branco. Um dia onde recebemos vários amigos, familiares, entidades, o representante do governador do estado de Goiás. Um momento muito bacana, onde a nossa central de negócio agora está aberta para atender a população de Goiânia, a região metropolitana. Enfim, receber a você cooperado e todos os clientes da Comiva. Estamos oferecendo produtos de qualidade da nossa fábrica de ração, assistência técnica, de formação. Enfim, venha conhecer a Comiva, venha fazer parte do esquadro cooperado, que a Comiva é a força da união. Estamos juntos. Vem com a gente.